Quem é que vai Quem é que vai nesta barca de Jesus Quem é que vai Tem muita gente esperando por você A caminhar esperando por você Todos cantando esperando por você Juntos com Jesus esperando por você Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai nesta barca de Jesus Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai Quem é que vai nesta barca de Jesus Quem é que vai E tem lugar, esperando por você, para sentar, esperando por você A barca está, esperando por você, para partir, esperando por você Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nesta barca de Jesus? Quem é que vai? Jesus está, esperando por você, com um sorriso, esperando por você A caminhar, esperando por você, com a multidão Esperando por você, esperando por você Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Todos unidos, todos unidos Todos unidos, sem Jesus Cristo É este é o povo que vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto